Inimigo perto do centro Carregando Comprida, estou no primeiro Estou dando granada Sim, me atingiram Estou dando granada Estou jogando Vício cruzador inimigo e mirante Radar pessoal inimigo nos ares Tira Fante aliado acima Começando uma retura de radar Granada alçada Confulsão jogada Vou te cobrir Confulsão jogada Fante aliado acima Fante aliado acima Fante aliado acima Granada alçada Granada alçada Granada alçada Confulsão jogada Fante aliado acima Regulando acima Fante aliado acima Recarregar Corredor acima Cora de ar Corredor acima Quero viva acima Quero viva acima Quero viva acima Trocando bem Ok Ele está atacando o beginning Continue nos andals O protejo está legal Mísseis cruzador Mísseis cruzador Mísseis cruzador Mísseis cruzador Mísseis cruzador Mísseis cruzador M Pereira Fante aliado acima, começando a resistir a nadar Fante aliado, lançado Trocando pênis Trocando pênis Trocando pênis Continuem Trocando pênis Trocando pênis Trocando pênis Trabalhe as armas galera Venha bastante por hoje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL